Salve, meus brothers! Vamos aí com a evolução do PES 2014 e até o PES 2020, meus irmãos! Sim, vamos falar aí sobre o PES 2014 e até o PES 2020 e toda a evolução onde a Konami trabalhou pesado nisso. Visto aí todas as novidades que estão passando para a gente nos últimos meses, cara, estamos super, super animados para o lançamento de PES 2020. Seria isso uma cartada da Konami já programada, meus irmãos? Não sabemos ainda, brothers, mas esse vídeo vazado me deixou super, super entusiasmado e principalmente surpreso, velho. Seria isso uma cartada da Konami para o fim da era eSports? Porque nunca vimos nada parecido nos jogos de futebol virtual em todas as plataformas em todos os anos. Ai, 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 ai. A Konami será que está com uma cartada de derrubar o império da eSports? E eSports, vai fazer o que a respeito dessas novidades do PES 2020? Vamos ver agora a evolução do PES 2014 e até o PES 2020 e tiramos as nossas conclusões ao final do vídeo. Então, logicamente, vamos começar com o PES 2014. PES 2014 foi o maior fiasco da série Pro Evolution Soccer, meus irmãos. Eu não sei o que a Konami tentou fazer, ninguém sabe até hoje o que a Konami tentou fazer, mas o que eles alegam é que a troca de engine, a troca de consoles, a troca de gerações fez com que a Konami fizesse um péssimo planejamento em cima desse jogo. Servidores horríveis, jogabilidade terrível, atualizações super atrasadas, DLCs prometidas que nunca foram cumpridas, ou seja, o PES 2014 foi o pior jogo de futebol já criado em toda a história dos games. E sem dúvida nenhuma, o império da eSports começou a ficar forte. A partir daí, o FIFA 14 tomou conta até hoje. Agora vamos com o PES 2015. Numa tentativa da Konami de tentar consertar o erro do PES 2014, o PES 2015 foi lançado com já novos gráficos e uma jogabilidade bem parecida com a do 14, porém refinada. Porém, não agradou muito os fãs da franquia, fazendo com que o FIFA ganhasse cada vez mais força. E sim, meus irmãos, a Konami estava perdendo a sua credibilidade no mundo dos games. E sendo ainda bem abaixo do FIFA. O PES 2016 veio com o tuito de retomar a cara do PES, do Pro Evolution Soccer, aquele famoso que sempre comandava o mundo dos games na área do futebol. E o FIFA já em alta, tomando conta dos games de esportes, também um dos jogos mais vendidos no mundo, não só de esportes, o FIFA estava tomando conta geral. E o PES 2016 deu uma pequena vida de volta. Com aquelas belas parcerias que a Konami fez com os times brasileiros, e também com melhoras gráficas e melhoras da jogabilidade significativa, talvez o PES tinha uma luz no feeling do túnel. Agora com o nosso querido PES 2017, acredito que a Konami deu um passo gigantesco. Já bem, bem conformada nas novas gerações de consoles, Playstation 4 e Xbox One, o PES 2017 trouxe diversas melhoras significativas nos servidores, na jogabilidade e nos gráficos nunca vistos no mundo dos games de esporte. Sim, ainda a eSports tomava conta, porque o que a Konami fazia era muito pouco próximo do que a eSports vinha fazendo nos últimos anos. Ou seja, ainda não era o suficiente para derrubar o império da eSports. PES 2018, muita, muita expectativa em cima dele, porque nas demos e nas entrevistas dos principais criadores dos jogos, deixaram-nos fãs de PES super animados com as demos e também o gráfico que saiu. Sim, meus brothers, o PES 2018 foi criado uma grande expectativa de que iria bater de frente com o FIFA, porém, não foi possível novamente. E o PES 2017 para o 2018 foi mudado muito pouca coisa, principalmente no modo MyClub, onde eles prometeram muita coisa e não vieram nada. E os modos Master League e Rumo Estrelato estavam cada vez mais mortos, ninguém mais gostava. E, sendo isso, o PES 2019 veio para, de vez, bater de frente com o FIFA. Porém, ainda assim, a Konami continuava cometendo seus erros de não investir em Master League e Rumo Estrelato, aonde, sim, o Sr. Alex Hunter do FIFA estava tomando conta da área dos jogos de esportes. E a EA Sports, cada vez mais consolidada no topo dos games, viu o PES 2019, ainda assim, não dar aquele ruído tão feroz. Porém, PES 2020, nem lançado ainda, nos dá expectativas de que o império da EA Sports está chegando ao fim. Sim, meus irmãos e irmãs que estão ouvindo, o reinado da EA Sports pode estar chegando ao fim e o reinado da Konami pode estar recomeçando. PES 2020 está vindo para revolucionar os jogos de esportes. Sim, meus irmãos, essa nova Master League chama a atenção de todos, principalmente youtubers e jogadores pró-players de FIFA que estão elogiando a jogabilidade, o gráfico e praticamente tudo que a Konami nos mostrou até agora. Irmãos, o que a gente pode esperar do PES 2020, sim, são coisas positivas. Por quê? Até que, enfim, depois de anos e anos, eles ouviram os fãs. E como vocês podem estar vendo nas imagens, mano, foi praticamente refeito toda a programação que estava já engajada no PES 14, 15, 16, 17, 18 e 19. E um aleluia tem que ser dito, meus irmãos. O PES 2020 agora pode bater de frente com o FIFA, sim, meus irmãos. Independente do que o FIFA apresente, acredito que essas melhoras significativas da Konami nos deixou muito entusiasmados e creio que, na minha experiência aí, velho, jogando PES desde a época do PlayStation 1, eu nunca vi tantas novidades. E parece, sim, uma cartada programada da Konami durante anos a fazer isso para a nova geração de consoles, PlayStation 5 e o Xbox No. Então, meus irmãos, o que nós temos que esperar é... PES 2020, 10 de setembro, será o fim da era eSports? Um recomeço, um novo reinado. A Konami, sim, parece que voltará ao topo dos games de esportes de futebol. Bom, irmãos, se você gostou do vídeo, deixe o seu like e, principalmente, se inscreva no canal, meus irmãos. Sejam bem-vindos ao Guild West Games. Até a próxima!